Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Maria Nunes e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você é meu convidado de honra para estar comigo nessa tarde ou nessa manhã, neste dia em que você for ouvir essa oração. Estamos aqui orando em nome de Jesus, estamos aqui buscando a paz do Senhor durante este mês de novembro. Todos os dias estaremos em oração às duas horas da tarde. E se você ouvir algum cântico de um animal, de uma galinha, de um peru, não sei o que, que vai cantar aí, que você vai ver no fundo, é porque estou aqui num sítio, estou morando aqui num sítio e tem vários animais aqui, amém? Vamos estar orando o Salmo 91, eu vou estar orando para você e a sua família. Em nome de Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, é o meu refúgio e a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e proquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te a sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará morte ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas tuas mãos para que não tropece com teu pé e pedra. Pisará o leão máximo e calcará os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou também. Eu lhe valoei, poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, lhe valoei e glorificarei. Dá-lhe abundância de dia e eu lhe mostrarei a minha salvação. Andai a sul e anda com a darábia. Bendito Deus e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus e meu Pai, num momento de oração. Em que estamos orando, meu Deus e meu Pai, por essas vidas que a questão, Senhor. Vidas carentes, vidas necessitadas. Estou orando aqui neste momento, meu Deus e meu Pai, pelas irmãs do grupo, Senhor. Do grupo Mulheres e Joelhos. Estou aqui orando, meu Deus e meu Pai, pelo grupo também, meu Deus e meu Pai. Assim, Senhor amado, oração, louvores e pregações. Estamos buscando a tua face por estes grupos, meu Senhor. Oh, Deus forte, Deus tremendo. E eu quero apresentar, meu Deus e meu Pai, a família desta minha irmã que faz parte deste grupo. Vai de encontro agora, Senhor, esta família, em nome de Jesus. Vai de encontro agora, meu Deus e meu Pai, esta minha irmã, Senhor. Que pediu oração pela sua família, pelo seu filho, pelo seu esposo, em nome de Jesus Cristo. Vai de encontro agora a tua filha, meu Deus e meu Pai. Que está desempregada, que está precisando de uma porta aberta, Senhor. Vai de encontro neste momento, meu Deus e meu Pai, a tua serva. Em nome de Jesus Cristo, que caia por terra toda a barreira, toda a muralha, tudo o que não provém de ti, Espírito Santo. Deus forte, Deus tremendo. Vai de encontro agora neste momento, meu Deus e meu Pai, abrindo as portas e as janelas do céu, Senhor. Para esta pessoa que está desempregada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir agora, Pai. Vai de encontro, Thales, Senhor. Repreende esta enfermidade desta criança, meu Deus. Dá-se a vitória. Coloca esta criança em tuas mãos. Deus, tu formaste esta criança no ventre da sua mãe. E sabe, Senhor Jesus querido, do que esta criança precisa mais do que a mãe dela. Mais do que o médico desta criança, Senhor. Porque tu és o médico dos médicos. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que deu vida para esta criança. Tu és o Deus que gerou cada órgão desta criança. Entra, meu Deus e meu Pai, na saúde física, na saúde mental, Senhor. Entra na saúde mental desta criança em nome de Jesus. Meu Deus, vai de encontro a Ana Paula Estevam, Senhor. Ó Jesus querido, vai de encontro agora, meu Deus e meu Pai, Rodrigo, Senhor. Vai de encontro agora, meu Deus e meu Pai, neste momento, o Ricardo, Senhor. Vai de encontro agora o Mateus, o Henrique, Senhor. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, o João Pedro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai de encontro agora, neste momento, meu Deus e meu Pai. Essas vidas, meu Senhor, que estão carentes, que estão sentindo, meu Deus e meu Pai. Que estão necessitadas das tuas misericórdias. Vai de encontro, o Edson, meu Deus e meu Pai, ó Espírito Santo da Verdade. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, o Wellington, Senhor. Vai de encontro, neste momento, o Richard, meu Deus e meu Pai. Vai de encontro, neste momento, meu Deus e meu Pai, José, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai de encontro agora, meu Deus e o José Ilson, neste momento, Senhor. Vai repreendendo toda a fúria do inimigo, em nome de Jesus. Vai de encontro, José, meu Deus e meu Pai, que estão sofrendo, meu Senhor, com este problema, meu Senhor. Ó, meu Deus e meu Pai, com este problema, Senhor, que ele é especial, Senhor. Ter este problema, meu Deus e meu Pai, de esquizofrenia, Senhor. Repreende agora, em nome de Jesus, este distúrbio, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, que seja repreendido todo o distúrbio da vida deste homem. Pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo Nazareno. Visita, neste momento, agora, meu Deus e o José, Senhor. Ó, meu Deus e meu Pai, que pediu oração, Senhor. Que tenha este problema, meu Deus e meu Pai. Ó, Jesus, o teu sangue garante a vitória. E eu quero te pedir a libertação do José Ilson, Senhor. Entra, meu Deus e meu Pai, com libertação, meu Deus e meu Pai, na vida do José Ilson. Vai de encontro, neste momento, meu Deus e meu Pai, nossas irmãs Lani, Senhor. Entra, meu Deus e meu Pai, na causa dela, na casa dela. Entra, meu Deus, fazendo uma grande mudança. Ó, Deus, trazendo mudança de vida na vida dela, na casa dela, no meio da família dela, Senhor. Visita os filhos dela neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, que tu abra as portas dos céus. Deus vai de encontro a Elsa, Senhor. Repreende essa enfermidade, meu Deus e meu Pai. Joga por terra toda barreira, toda muralha, todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Joga por terra agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Meu Deus e meu Pai, abençoe de uma forma especial, Senhor. Abençoe nosso irmão Edson, meu Deus e meu Pai, que está com essa causa na justiça. Tu és o Deus que entra onde nós não podemos entrar, Senhor. Neste momento, eu quero apresentar, meu Deus e meu Pai. Eu quero apresentar agora, neste momento, meu Deus e meu Pai, Raquel, José Reis. Vai de encontro a essas vidas. Vai de encontro agora o filho Geovane, Senhor. Visita essa vida. Dá-lhe o teu livramento. A tua proteção, meu Deus e meu Pai. Vai de encontro agora, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor. O canal, meu Deus e meu Pai, do nosso irmão Diácono Fábio, Senhor. Visita agora o Diácono Fábio. Visita agora, neste momento, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, ó Jesus querido, joga por terra todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor. A saúde, meu Deus e meu Pai, da esposa, Senhor. Do nosso irmão, Senhor Edson. Visita agora e dá-lhe a vitória, meu Deus e meu Pai. Eu te peço neste momento, meu Deus e meu Pai. Visita a Júlia também, Senhor. Dá-lhe a saúde para ela, em nome de Jesus. Meu Deus, visita a saúde, meu Deus e meu Pai. Dá-lhe a nossa irmã Ana e Silva, Senhor. Dá-lhe a vitória para a Tua serva. Visita o Pai dela, Senhor, em nome de Jesus. Dando saúde, dando vida e vida com abundância. Repreende todo espírito de enfermidade. Tudo que não provém de Ti, no Teu sangue, garante a vitória. Deus forte, eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, neste momento, Jesus querido. Abençoe de uma forma especial. Em nome de Jesus, vai de encontro, nosso irmão Antônio. Vai de encontro agora. Dá-lhe a vitória, Senhor. Em nome de Jesus, entra em todas as áreas. Vai de encontro a Mariana, Senhor. Vai de encontro a Maria do Carmo, Senhor. Entra com saúde, meu Deus, na vida dela. Repreende todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Abençoe a Edna, meu Deus e meu Pai. Abençoe, meu Deus e meu Pai, o Arthur, Senhor. Em nome de Jesus, querido. Vai repreendendo toda a enfermidade, Senhor. Pelo poder que é no Teu sangue precioso, meu Deus. Vai de encontro a Michele, Senhor. Dá-lhe a saúde para ela. Vai de encontro a Silvana. Dá-lhe a vitória, meu Deus. Entra, meu Deus e meu Pai. Com libertação, com transformação. Vai de encontro a Maria de Souza, meu Deus e meu Pai. Dá-lhe a vitória, meu Deus. Entra com salvação e libertação. Vai de encontro a Letícia, Senhor. Dá-lhe a vitória e a libertação. Em nome de Jesus, entra com libertação, Senhor, na vida, meu Deus e meu Pai. Ó Deus e Pai poderoso, do Esposo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. E dá-lhe a vitória, meu Deus, pelo poder e autoridade. Já no Teu sangue precioso. Abençoe de uma forma especial, meu Deus e meu Pai. A cruza. Entra com libertação e transformação. Repreenda todo espírito de depressão. Em nome de Jesus, joga por terra agora. Todos espíritos de depressão. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno. Meu Deus, no Teu sangue garante a vitória. No Teu sangue há poder, Senhor. Repreende agora toda a fúria do inimigo, meu Deus e meu Pai. Abençoe poderosamente, meu Deus e meu Pai. A nossa irmã Maria Osamida e tudo um pouco, Senhor. Vai de encontro a família dela. Vai de encontro o Luciano, Senhor. Repreende toda a enfermidade. Joga por terra toda a enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, repreende a diabetes. Joga por terra todo espírito de perseguição. Em nome de Jesus. E dás a vitória. Entra na saúde da Tua serva. Entra, meu Deus e meu Pai, na saúde dela, Senhor. A saúde, meu Deus e meu Pai. Que ela precisa, meu Deus e meu Pai. Vai de encontro neste momento agora, Jesus querido. A minha mãe Regina, visita a Tua serva. Dá saúde para a Tua serva. Em nome de Jesus. Repreende todo o mal, toda a fúria do inimigo contra a vida dela. E dás a vitória. Repreende agora todo o levante do inimigo. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nossa irmã Sandra Croix, Senhor. Dá-se a vitória para ela, meu Deus e meu Pai. Para toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Que todo o mal seja repreendido agora pelo poder e autoridade. Que anoteia o sangue precioso. Abençoe, meu Deus e meu Pai, neste momento, Jesus querido. Visita agora, Jesus querido. O José, meu Deus e meu Pai. Te ouvando, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Visita agora, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Visita agora o Miguel. Dá saúde para ele, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que toda a enfermidade. Que toda a seta do mal venha cair por terra. Pelo poder e autoridade. Que é no sangue de Jesus Cristo. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai. Neste momento de oração, meu Senhor amado. Ó Pai querido, vai jogando por terra agora toda a obra do mal. Visita agora o Mateus, Senhor. Dá saúde para ele. Visita agora, neste momento, meu Deus e meu Pai. Essa vida, Senhor, repreende toda a fúria do inimigo. Meu Deus e meu Pai. Olha para a vida da tua serva, meu Deus e meu Pai. Neste momento, Senhor. Que pede oração, meu Deus, pelo seu casamento. Pela sua vida conjugal, Senhor. Visita agora, meu Deus e meu Pai. A vida conjugal desse homem e dessa mulher, Senhor amado. Que já está pensando em sair de casa, Senhor. Porque acha que não dá mais para viver, Senhor. Vai sair de casa, abandonando a sua família. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Demônio das trevas. Demônio da separação. Demônio do engano. Em nome de Jesus, todas as obras de macumbaria, de feitiçaria. Seja repreendida agora pelo poder e autoridade que há no sangue de Jesus. Meu Deus, quantas pessoas estão aqui pedindo oração. Vai de encontro agora, meu Deus e meu Pai. Visita, Senhor. Visita esta pessoa agora. Em nome de Jesus. Visita agora, meu Deus, o nosso irmão Antônio Oliveira. Visita a nossa irmã Rosa Oliveira. Visita agora, neste momento, meu Deus e meu Pai. Rua Pabllo. Visita, meu Deus e meu Pai. Maria Helena, Senhor. E a sua família. Visita agora, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Assim, a Carmelúcia e a sua família, Senhor. Visita o Diácono Pedro, neste momento, meu Deus e meu Pai. E dá-se a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Visita agora, neste momento, meu Deus e meu Pai. A nossa irmã Maisinha Receitas, meu Deus. E dá-se a vitória para a tua serva. Visita, meu Deus e meu Pai. Nossa irmã Ana Lúcia, Senhor. E dá-se a vitória para ela e seu esposo. Dá-se a vitória, meu Deus, para a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Visita agora, neste momento, meu Deus e meu Pai. A nossa irmã Luciane, meu Senhor amado. Aguiles. Visita a sua família, Senhor. Visita agora, neste momento, meu Deus e meu Pai. Alinhe a Aguiles, meu Senhor. Dá-se a vitória. Dá-se a vitória, neste momento, meu Deus e meu Pai. Para o seu esposo, para a sua família. Visita os pais da nossa irmã Luciane Aguiles, meu Senhor. Dá-se a vitória, em nome de Jesus Cristo, Nazarena. Visita, neste momento, a nossa irmã Gil Mendes. E a sua família. Visita a Ângela, meu Deus e meu Pai, neste momento E o Edilho, visita toda a sua família Visita, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo O nosso irmão Alexandre e a sua família Em nome de Jesus, que seja repreendido todo o mal Visita a nossa irmã Maria José, Senhor E a sua família, dá-se a vitória para a tua serva Em nome de Jesus Cristo, visita a missionária Eva e a sua família Visita a Evelyn, meu Deus e meu Pai Dá-se saúde para ela, Senhor Dá-se saúde mental, Senhor Dá-se saúde física, meu Deus e meu Pai Entra na área que ela mais necessita, meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus Cristo, visita o nosso irmão Ricardo, Senhor Visita, meu Deus, o teu servo, em nome de Jesus Visita, meu Deus e meu Pai, nossa irmã Fabiana, Senhor Em nome de Jesus Cristo Ó Jesus, dá-se a vitória Em nome de Jesus Cristo Visita, meu Deus, o projeto Vale da Esperança Ó, meu Deus, a missionária Eva, Senhor Tu és o Deus que abre porta onde não tem porta Abre as comportas dos céus E dá-se a vitória, Senhor Em nome de Jesus Reprende toda a fúria do inimigo Vai de encontro, Henrique, Senhor Entra, meu Deus e meu Pai Dando vitória, Senhor Dando saúde, meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus Cristo Vai de encontro, Jesus e César, Senhor Em nome de Jesus Cristo Dá-se a vitória Dá-se saúde e libertação Em nome de Jesus Cristo Reprende toda a fúria De todo o levante Pelo poder e autoridade Que é no sangue de Jesus Visita a Regina e Silva, Senhor Em nome de Jesus Dá-se a vitória Visita a nossa irmã Ana, Senhor A nossa irmã Ana Luísa, Senhor Dá-se a vitória para a Tua serva É no nome de Jesus Visita, meu Deus e meu Pai, o Miguel Dando a saúde para ele, Senhor Reprende toda a fúria do inimigo Contra ele, meu Deus e meu Pai Visita agora o Júnior, meu Deus e meu Pai Visita Solange, meu Senhor amado Em nome de Jesus Reprende toda a fúria do inimigo É em nome de Jesus Que caia por terra Todo o levante Toda a armadilha do inimigo Contra essas vidas No Teu sangue Garante a vitória Pai de amor Pai de misericórdia Quebra os laços Joga por terra as barreiras Joga por terra as muralhas Em nome de Jesus Cristo Nazareno Reprende agora Esse espírito maligno, Senhor Da depressão Que tem levado muitas vidas A loucura Meu Deus e meu Pai Visita agora Neste momento Meu Senhor amado A nossa irmã lá de Jane Senhor Reprende todo o espírito Meu Deus de enfermidade Joga por terra Toda a obra ao contrário Joga por terra agora Pelo poder e autoridade Que é no Teu sangue precioso Vai queimando agora, Senhor Todos os espíritos de enfermidade Que tem lutado contra a vida Nossa irmã lá de Jane, Senhor É no nome de Jesus Vai saindo agora Espírito de enfermidade Caia por terra agora Caia por terra pelo poder e autoridade Que é no sangue de Jesus Cristo Nazareno Vai jogando por terra agora Em nome de Jesus Vai saindo agora Todo o mal Toda a seta maligna Pelo poder e autoridade Que é no sangue de Jesus Cristo Meu Deus e meu Pai Vai te encontrar agora Neste momento Meu Deus e meu Pai A vida da Tua serva Deus e Pai poderoso Reprende agora Toda a seta diabórica Toda a insônia Tudo o que não provém de Ti, Senhor Visita a Tua serva No Teu sangue E a poder Para repreender Esse espírito da morte Que tem lutado contra a vida dela A guerra é travada Mas Tu estás no comando Da situação E toda a obra do mal Todo espírito de enfermidade Que luta contra a vida Da serva lá de Jane Caia por terra hoje E sai Em nome de Jesus Cristo Vai caindo por terra hoje Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Visita nossa irmã Isabel Araújo Visita agora Meu Deus e meu Pai A Tua serva Dá-se a vitória Em nome de Jesus Dá-se a vitória Em tudo o que ela for fazer Visita agora Meu Deus e meu Pai A nossa irmã profeta Juliana Dá-se a vitória Para a Tua serva Visita agora Meu Deus e meu Pai O pastor Wagner Meu Deus e meu Pai Do canal Senhor Amado Liberto por Cristo Dá-se a vitória Em nome de Jesus Cristo Vai de encontro agora Nosso irmão Rafael Dá-se a vitória Em nome de Jesus Cristo Visita a missionária Taisana Meu Senhor Dá-se a vitória Para a Tua serva Em nome de Jesus Cristo Visita agora Meu Deus e meu Pai A nossa irmã Joani Senhor Do momento de esperanças Com a nossa irmã Joani Dá-se a vitória Para a Tua serva Meu Senhor Amado Ó Deus vai de encontro Meu Senhor Amado Neste momento A nossa irmã Simone Senhor Ó Deus visita a vida dela Neste momento Senhor Em nome de Jesus Cristo Dá-se a vitória Meu Senhor Amado Em nome do Senhor Jová Vai quebrando os laços Vai jogando por terra As barreiras Ó Papai querido Joga por terra agora Em nome do Senhor Que toda obra ao contrário Caia por terra Em nome de Jesus Que toda força negativa Caia por terra Meu Deus vai de encontro Neste momento A nossa irmã Cleia Visita a Tua serva Visita a família dela O esposo dela Ah Senhor Toda a sua parentela Abre as comportas dos céus Abençoe neste momento A Tua filha Senhor Deus e Pai poderoso Abençoe os estudos Da Tua serva Os projetos Da Tua serva Desenrola o que está enrolado Quebra os laços Quebra os laços Corta as lanças E queima os carros no fogo Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus Aquetai o Teu coração Aqueta o Teu coração Nesta tarde Aqueta o Teu coração Nesta tarde Que eu estou contigo Nesta caminhada Não temais Sou eu Teu Deus Andai a Suri Andai a Candarabia Não tema Sou eu Teu Deus Que estou contigo Nesta caminhada Vou eu te dar vitória Mantuí de paz Andai a Suri Andai a Candarabia Olhe somente para mim Que tenho eu Chave de vitória Para te dar Tenho eu também Conserto nessa tarde Tenho eu também Vitória para ti Nesta tarde Mas tão somente Busca a mim Busca a mim Enquanto se pode achar Marraia Suriando a Candarabia Meu Deus e meu Pai Visita neste momento Meu Senhor amado A nossa irmã Bruna Meu Senhor Dá-se a vitória Visita agora Nosso irmão Samuel Dá-se a vitória Olha para os projetos Dessa jovem Desamarra o que está amarrado Senhor E dá-se a vitória Vai de encontro Juan Senhor Dá-se saúde Para o Juan Repreende essa enfermidade Meu Deus e meu Pai Da vida do Juan Em nome de Jesus Que sai Vai saindo De enfermidade Sai da vida do Juan Vai saindo Em nome de Jesus Vai saindo Em nome de Jesus Vai saindo Em nome de Jesus Vai de encontro Nossa irmã de Janira Meu Senhor Dá-se a vitória Visita os dois filhos dela Meu Senhor Dá-se a vitória Em nome de Jesus Vai de encontro Nossa irmã Ed Dá-se a vitória Para a tua serva Para os seus dois filhos Em nome de Jesus Entra com libertação Com transformação Repreende Meu Deus e meu Pai Esse espírito Meu Deus De depressão Que tem lutado Contra essa família É no nome de Jesus Que caia por terra É em nome de Jesus Cristo Meu Deus e meu Pai Vai de encontro Nesse momento A nossa irmã Shirley Dá-se a vitória Para ela Para o seu esposo E a sua família A nossa irmã Socorro Visita a tua serva Meu Senhor Agora visita Agora também A sua filha O seu filho Fábio E as suas netas Em nome de Jesus Que seja repreendido Todo mal Dá-se a vitória E dá-se a saúde Vai de encontro A Raquel Dá-se a saúde Para ela Em nome de Jesus Espírito De enfermidade Que caia por terra Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Visita a Raquel Meu Deus e meu Pai Dando saúde Dando força Visita a Ellen Diana Visita agora O Cauã Visita agora Meu Deus e meu Pai A Sara Visita agora A Emanuela Visita agora E dá-se a vitória Saúde Para ela Visita o Adeilso Meu Senhor Em nome de Jesus Entra nessa causa Entra nessa casa Meu Deus e meu Pai Prepara a cirurgia Para o Cauã Prepara meu Deus e meu Pai Neste momento Meu Senhor Assim Senhor Tudo o que a tua serva Precisa Para cuidar dessa criança Meu Deus Vai de encontro Meu Deus e meu Pai Nossa irmã pastora Meu Deus e meu Pai Ó Jesus querido Eliane Vai de encontro A tua serva Dá-se a vitória Para a tua serva Em nome de Jesus Abençoe o seu ministério Na terra Use tremendamente Poderosamente Abençoe meu Deus e meu Pai Use a tua serva Com poder e autoridade Olha para a vida Da nossa irmã Quintéria Meu Deus e meu Pai É esse tal Teu vaso Meu Senhor O teu vaso Que ora O teu vaso Que busca A tua palavra Diz meu Deus e meu Pai Quão bom e quão suave É que os irmãos Vivem em união Dá-se a vitória Para a tua serva E dá-se força Dá-se em nome de Jesus Olha para meu Deus e meu Pai A minha filha Rosiane Meu Senhor Tu és a força dela Tu és o escudo dela Dá-se força Dá-se graça Para Rosiane Meu Deus Nesta caminhada Abençoe a tua serva Meu Deus Nesta caminhada Eu oro meu Deus Pela vida dela Pela família dela Pelos projetos dela Pelas faculdades Que ela está fazendo Meu Senhor Em nome de Jesus Vai de conta agora A tua serva Meu Senhor Abençoe de uma forma especial Que ela está Meu Deus e meu Pai Estudando para esta prova Tu és o Deus Que dá-se a vitória Iluminamente dela Meu Senhor Vai de conta também A missionária O Senhor Vai de conta A tua serva Dá-se a vitória Em nome de Jesus Dá-se força Para a tua serva Dá-se força Para a sua família Entre no seu ministério Meu Deus e meu Pai E reprinde toda a fúria Do inimigo Vai de conta também A nossa irmã Meu Deus e meu Pai Nayara Dá-se a vitória para ela, das a vitória para o filho dela, meu Deus, visita agora essa criança, meu Deus, meu Pai, eu coloco em tuas mãos e quero te pedir uma bênção sobrenatural, sobre a vida dessa criança, Deus, tu formaste essa criança no ventre da sua mãe e sabe, meu Deus, do que essa criança precisa, essa criança precisa de um milagre, essa criança precisa de uma vitória e tu és o Deus de milagre, tu és o Deus de vitória, tu és o Deus que faz coisas grandes e faz mudanças, meu Deus, meu Pai, tu és o Deus que cura, que transforma, tu és o Deus que sabe a hora e o momento exato, crê tão somente na tua vitória, crê tão somente no teu milagre, que no tempo de Deus a tua vitória vai chegar, no tempo de Deus você vai cantar o hino da vitória meu Deus vai encontrar a Sofia meu Deus, tu és o Deus que completou que começou a boa obra e vai terminar a boa obra, visita a Sofia meu Deus de meu Pai, Senhor, tu sabe quantos os dias aquela mãe tem andado e tem chorado para aquele hospital naquele hospital, meu Deus de meu Pai, quantos dias já faz que esta criança está internada ali Senhor, desde aquela criança nasceu, meu Deus de meu Pai, ainda não saiu do hospital, Senhor, e agora dia 30 de novembro, meu Deus de meu Pai, ela já faz quatro meses mas tu és o Deus que conhece a hora e o momento certo de dar a vitória para a Sofia tu sonda o coração da Carla e do Caio, meu Deus e meu Pai, vai de encontro a Sofia, vai de encontro Caio, vai de encontro a Carla visita agora, dá-se a vitória para esta mãe, para esta vó Senhor, em nome de Jesus Cristo meu Deus, põe a Sofia em tuas mãos e tu sabe como trabalhar porque muitas vezes nós queremos algo do nosso jeito, mas és tu que sabe agir, és tu que sabe trabalhar, és tu que sabe como agir de uma forma especial e eu coloco essas crianças em tuas mãos essas crianças que estão no berçário internada, visita agora visita agora, meu Deus, esse quarto onde a Sofia está e todas as criancinhas que estão internadas juntamente com ela que sejam visitadas pelo poder e autoridade que há no teu sangue precioso, anda a Yassuri, anda a Candarábia, visita agora meu Deus, essas crianças, visita agora meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que nós oramos eu não estou orando no nome do José no nome da Maria, não eu estou orando no nome do Todo-Poderoso no nome do Leão da tribo de Judá do Deus que dá vida e tira vida visita agora, meu Deus e meu Pai o hospital do câncer visita agora, meu Deus essa pessoa que está cancerosa que está desenganada, meu Deus e meu Pai já desenganada para ir morrer e no nome de Jesus seja visitada agora essa pessoa que está em cima do leite de enfermidade essa pessoa que está no hospital meu Deus e meu Pai ah, Jesus, um leprosário meu Deus e meu Pai que a sua família já deixou pra lá que a sua família colocou pra lá pra morrer pra lá, Senhor ó Deus e Pai poderoso e esta mulher, Senhor este homem que está aí no asilo esquecida pela família visita aí, papai visita aí só tu pode visitar essa família só tu pode visitar aí meu Deus e meu Pai este homem esta mulher que foi desenganada meu Deus ai, meu Deus e meu Pai e a sua família jogou pra lá, Senhor lá no asilo, Senhor porque já está velhinha meu Deus e meu Pai e os seus filhos abandonaram eu sei, meu Deus e meu Pai que os filhos podem abandonar o seu pai e a sua mãe mas o Senhor nunca vai abandonar essa pessoa visita essa pessoa agora, Pai visita agora em nome de Jesus Cristo eu quero te pedir também meu Deus e meu Pai que tu visita agora meu Deus e meu Pai nesse momento de oração essa pessoa que está presa aí numa cadeia, Senhor que está pagando pelo seu crime visita agora envia mensageiros para levar o teu evangelho da paz aí nessa cadeia onde ele está, Senhor envia, meu Deus e meu Pai se essa palavra se essa oração chegar até essa pessoa que através dessa oração essa pessoa venha se converter, meu Deus essa pessoa venha ser liberta através da oração essa pessoa venha se arrepender dos seus pecados oh, mandai a sua e anda com a Arábia porque a tua palavra diz, meu Deus e meu Pai que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar eu ouvirei dos altos céus perdoareis os seus pecados e sararei a sua terra oh, meu Deus e meu Pai ah, Senhor que essa pessoa venha se humilhar perante a tua face e que essa pessoa meu Deus e meu Pai venha sim, Senhor se converter dos seus maus caminhos meu Deus e meu Pai porque só tu tem palavra de salvação vai de encontro também meu Deus e meu Pai essa pessoa meu Deus e meu Pai que está aí desenganada meu Deus que está com tuberculose meu Deus e meu Pai vai de encontro agora nesse momento meu Senhor amado oh, Jesus querido eu te peço agora vai de encontro agora meu Deus essa pessoa que foi desenganada pela medicina vai de encontro nesse momento meu Deus e meu Pai ah, Jesus querido essa pessoa meu Deus e meu Pai que está aí com seu pulmão Senhor fechado Senhor que está meu Deus e meu Pai sofrendo com essa diabetes essa pessoa que está sofrendo meu Deus e meu Pai também Senhor com qualquer tipo de enfermidade com a AIDS com câncer meu Deus e meu Pai essa pessoa que está sofrendo aí meu Deus e meu Pai com colesterol alto oh, com a diabetes bem alta em nome de Jesus que seja controlada a pressão a diabetes que seja controlada todo tipo de enfermidade agora eu peço nesse momento pela missionária Márcia vai de encontro agora a missionária Márcia visita ela meu Senhor amado em nome de Jesus visita essa família que perdeu seu ente querido Senhor visita agora meu Deus e meu Pai ela perdeu seu amigo de infância visita agora Senhor amado em nome de Jesus des a vitória para tua serva visita essa família que perdeu Senhor o seu ente querido em nome de Jesus Cristo visita enviando consolo Senhor meu Deus visita agora neste momento Senhor Arrute Senhor visita a tua serva Senhor repreende todo o mal em nome de Jesus toda a tristeza oh Senhor tira a tristeza do coração dela agora vai de encontro a ela meu Deus vai de encontro a tua filha vai de encontro a Aila em nome de Jesus que todo espírito de enfermidade seja repreendido vai de encontro a Regiane repreende toda a seta do mal Senhor eu creio que a tua filha vai receber essa vitória que ela vai passar por essa porta e vai cantar o hino da vitória visita a Raquel repreende todo espírito de enfermidade Renato Davi visita agora repreende todo espírito de desobediência a Isabelle visita agora repreende todo o mal das o teu livramento e a tua proteção visita a Hilary Vitória Yasmin a Emanuele visita agora neste momento meu Deus meu Pai neste momento agora ah Senhor amado visita a Eloá visita o Heitor visita neste momento meu Deus meu Pai a minha mãe das o teu livramento e a tua proteção é no nome de Jesus eu apresento meu esposo liberta e transforma essa vida meu Senhor ensina meu Deus e meu Pai ele a te servir em espírito e em verdade porque meu Deus e meu Pai o que falta nessa vida é tão somente meu Deus dizer sim para ti é no nome de Jesus que todo espírito maligno que caia por terra e assim como a pedra que desmiunça a penha tu vai desmiunçando esses corações endurecidos para que onde esta oração chegar que a luz do teu Espírito Santo venha trazer paz venha trazer libertação venha trazer curas e milagres é no nome de Jesus que eu apresento a minha família e a família de meu irmão da minha irmã e todos os meus inscritos e todos os membros do canal que seja abençoado visita agora ó meu Deus e meu Pai todos eles em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que vive reina para todos sempre amém